Eu sou hip-hop, hip-hop Hip-hop você não conhece Desculpa falar, mas você paga o mic e só se esquece Esse é o trocadilho Eu aprendi a fazer isso, mano, para não ter que trocar tiro Não, ter que trocar tiro Na moral, agora eu sabe, não me inspiro Não conheço hip-hop e eu sou verdadeiro Aquele que você largou depois que você ganhou dinheiro Eu não aprendi, eu já pedi fazer dinheiro, agora não proceder Eu vou voltar para ele depois que eu ganhar você Aí, amigo, o teu freestyle é fraco Sinceramente, eu digo agora na tua cara, tu é um papo Vai voltar para ele, ô seu inseto Já voltou para as batalhas porque as músicas não estavam dando certo Mas vai avante, abandonou a batalha do Dante Eu nunca faria isso, meu parceiro, no flow Dos que saíram, eu fui o único que montou e fez um show Aí, Felipe, não fala do que não sabe Porque se a roda aqui, a ignorância já não cabe Ele voltou, tio, olha esse daqui é o delay E nas batalhas eu fui o único que não desandei Aí, na moral, no dom, eu faço música e também faço meu sonho A escuração de hoje e no colabora Se é conhecido na aldeia como o cara que decora Vai se perder, vamos na tua cara, porra, vamos, vai perder O cara que decora, seu mané E você é o cara que perde a linha quando fala da sua mulher O que você é o dozado? O que você é o dozado? Aí, parceiro, você é o escloto E tu é o cara que sobe falando da vida dos outros O que você é o perdedor? Tu é um fraco decorador? Mas eu nem falei, ô seu bosta Você fez ataque clichê e eu mandei minha resposta Na moral, agora é um nocaute Eu vou jogar na sua cara, passa pro segundo round O que você é o dozado? Vai poupar as batalhas, esse arrombado Tu, Pelé, que não te bote do desempregado Aê! Veste o pedelo Vai, vai, com o jornalzinho amarelo Aê, parceiro, namorado, é ridículo Você é decorador e não tem que estar fazendo justiça o seu título O namorado tá decorando essa rima Eu vi já você ali, mano, mandando Tá decorando Eu tô respondendo tudo o que você tá mandando Aê! Dá pra comparar É só chegar e analisar Chegar e analisar Eu tô fazendo assim Você tá ligado, mano, que eu vou até o fim Eu desempregado? Você é sequela Desempregado e empregando os menas da favela Você não tá empregando ninguém E o cristão e agora o verso vai além Os menas da favela, esse que é seu argumento Primeira oportunidade, abandonou o movimento Você toma vaia Você nunca foi na minha favela do Atalaia Porra, geral, sábio do Playboy Eu pego quatro do zon pra vir aqui animar o som de Niterói Na moral, no rejeito Eu vou colar na sua favela e vou chegar no máximo respeito Aê! Esse é o improvisado Essa é a lei Tem que respeitar Pra ser respeitado Você vai chegar no máximo respeito Eu vou chegar lá pra ser o At ganhando do mesmo jeito A rima é pesada Você foi, Mike, pelo caminho estreito Na moral, você não vaia do mesmo jeito Isso que é freestyle é agora que não rejeito Irmão, essa que é a levada Eu te bato no toque Depois eu te bato na sua quebrada Eu tô orgulhando com o mundo das tuas decorado E não tem mais verso nenhum Aí, amigos Na moral, é batalha de improviso O Mike tá perdendo o juízo Eu não tô perdendo o juízo Isso é freestyle e agora eu agirizo Na moral, permaneça Você que é decorado Só que é de chifre na cabeça Ai, meu Deus O meu nome é Mike Eu sou muito fraco Eu tô com força Agora eu vou tomar strike Gastei minha decorada toda na primeira frase Eu vou perder Eu preciso falar da Raze Calma, 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 calma Esse é gol, esse é gol, esse é gol, esse é gol Esse é gol, esse é gol Aí, vou fazer só um pedido O que eu também acho Barulho, quem quer ver o terceiro? O Rode! O que é que ele não começa? Aquele pique O que é de chão? Rota, cinturão Porta, nega e seis O que vocês querem ver? Rode! 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 Tequila de cima, você tá nos vendo rimar DJ! Rode! Rode! Tequila de cima, você tá nos vendo rimar DJ! Rode! 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 Rodeo fazendo o flow Desculpa te falar agora, mano O choice te arregaçou Você não tem rima brava, não tem nada Eu vou sempre chegando aqui na minha pão improvisada Em algum momento eu falei Rode! No freestyle eu sigo improvisando Eu só falei que você tem um rima brava, não tem nada Um chifre, parece que o corno tá se entregando Eu até aconteceu isso, mas cê tá em São Gonçalo, pé de chinelo Eu vou roubar mina, suple, vai e leva pro castelo A burra do mano na moral, vou fazer o cristal e sempre no instrumentão Levo a minha mina, agora eu me aplico Além de corno, o puto é talarico É aproveitado, do mesmo jeito você vai ser cobrado Aí parceiro, na moral, eu vou fazendo agora sempre um cristal e essencial Eu faço uma rima sem caô, eu vou ser cobrado? Tu nem me ensina, o máximo é um cobrador Um cobrador que é um trabalho digno, eu vou rimando agora que é o signo Na moral, meu mano, essa aqui é a grec Tem muito um cobrador que tem um sonho de virar do rap Tem certeza, eu vou fazendo agora o rap humano E você fala que beleza, eu vou fazendo aqui sem desespero Só que o amigo digno hoje é a pena do seu enterro Não, é o meu enterro Mano, na moral, agora eu vou improvisar Sabe por quê? Não é o meu enterro Porque eu sou suco de fruta, amigo do senhor Omar Aí parceiro, eu sou verdadeiro Eu chego no cristal e eu represento o Rio de Janeiro Cinco de fruta, eu vou fazendo tão feliz Todo mundo odeia o crime, só que a caixa não te quis A caixa não me quis Eu vou matando esse infeliz E na moral sou extraordinário Perdeu no terceiro, foi taxado de otário Sem explodir, ele só vai fazer barulho Barulho no terceiro, eu andei Lembrando que quem mata pra um, vai dar pra outro Na minha esquerda, Chase, na minha direita, Mike Barulho que nessa batalha Preferiu arreglar pro estado da MC Mike Barulho da MC Choice Barulho da MC